Valeu que até aí, beleza? Estamos de volta aqui em Kaiju Alpha, uns jogos aqui que a galera gostou bastante no último vídeo Vamos jogar aí Godzilla vs Kong, só que de 1962, eu quero fazer a batalha clássica aí do Godzilla contra o Kong Eu já tenho o Kong e já tenho o Godzilla aqui pronto e vamos fazer a batalha daqui a pouquinho Vamos lá então, deixa eu pegar aqui o nosso querido e amado Godzilla 1962 É basicamente o Godzilla 1954, só que mais atualizado por assim dizer E se você não feria, deixa logo seu joinha e compartilha o vídeo com seus amigos Se você for comprar Robux, usa o nosso código FERABUX Só colocar lá e pronto, o StarCode aí vence a cada 15 dias, não esquece de renovar, hein? Vamos spawnar aqui em Tóquio, deixa eu pegar aqui o meu Godzilla, eu já peguei na verdade e já vou spawnar em Tóquio agora Spawnei, olha só, o Godzilla 1962, não é o 1954, quer dizer, ele é, só que ele é mais evoluído, por assim dizer E ele não tem em nenhum outro jogo, esse é o único jogo, acho que do Roblox, que tem ele aqui, ok? Cadê a plateia, ó, a equipe de gravação entrou em peso aqui, ó, o Kong, meu Deus do céu Calma, Kong, calma, calma, a gente é amigos ainda, a gente é amiguinhos E a plateia, cadê a plateia aí, galera? A plateia, ó, a tela tá louca querendo ver a batalha Sobe nos prédios aí, plateia, sobe nos plédios Olha que legal o tanquezinho de guerra, cara, muito daorinha, velho, eu gosto dele Que isso, cara? Você bateu no tanque, detonou o tanque? Que isso, só porque eu falei que eu gosto, mano, cara, grossaro, velho Vai lá, cada um pro seu canto aí, galera, bora lá Makita, Makita, vamos lá, Makita, eu nem sei quais habilidades que eu tenho aqui, mano Deixa eu mostrar aqui pra galera Eu tenho uma mordida, uma caudada, eu tenho um, meu Deus, uma dupla voadora muito louca E o bafo atômico, eu acho que é isso Aê, ó o bafo atômico, cara, meu Deus do céu, bugou tudo Aê, o bafo atômico, aqui não dá dano, dá só um pouquinho de dano, bugou tudo Tem que ficar parado, senão buga, eu não sabia, mano, que isso Vamos lá, vamos lá, Makita, você tá pronto? Nossa, até carregar minhas energias agora, porque eu fui mostrar essa habilidade, meu Deus do céu Acelera aí, editor Mó bizarra, galera, olhando pro trecho, todo mundo parado, me olhando Ó o macaco lá no canto, lá, parado É o seu primo, Kikita Vai dar um abraço nele Que medo Vamos lá, você tá pronto aí, Kikita? Já tô pronto aqui Vamos começar nossa batalha, então, de Godzilla vs Kong clássico 2.0, 3.0, 5.0 É 3.0 Toma, caudada Bora Voadora Voadora de três pernas Caldada de novo Mordida na orelha Caldada de novo Mordida na orelha Meu Deus do céu, o macaco é muito ruim O Godzilla Nossa, mano, socorro O Godzilla é very, very, very ruins Quer dizer, ele não é tão ruim assim É que eu sou ruim Daí não tem como, né? Se eu sou ruim, não tem como fazer o... Olha os macacos conversando ali Olha os primos, tartaruga Vai tartaruga, não é pra passear Bora, toruga Corrida de toruga Bora, bora, Kong Monta na sua toruga, Kong Monta na sua toruga Toruga, fica aqui uma do lado da outra, torugas Fica uma do lado da outra aqui, torugas Aqui, aqui, torugas Aí, fica uma do lado da outra aí Sai daí, ô macaco De outro lugar, eu sou eu que fica eu Sai, sai daí, vaza Não consigo subir Não consigo subir, gente A toruga tá gorda Ai, por aqui Calma É porque que o meu não pula A gente vem mais pra cá Aí, consegui, consegui Consegui, consegui Subi, subi Vai, macaco Sobei também Aí, 3, 2, 1 Go A toruga foi embora O macaco ficou Gente O macaco ficou Vai, macaco Sobe na sua toruga Aí, para Aí, 3, 2, 1 Go A minha toruga tá quebrada Vai, toruga Vai, acelera Acelera pra chegar nele Ai, ai Não vai derrubar não Vai, toruga Meu Deus do céu Vai, vai que eu empurro você então Vai Vai, toruga Tá quebrada Meu Deus do céu Minha toruga veio com defeito Eliminem a toruga com defeito Toma, toruga Kong, vamos fazer o nosso segundo round, Kong Vamos Vamos, Kong Vem Vem aqui, Kong Vamos lá 3, 2, 1 Go Toma Tataco feio Tataco feio Toma Toma Tataco feio Acabou minha energia Tataco feio Acabou minha energia Ah Meu Deus do céu, mano É muito, muito, muito Muito louco Tataco feio Muito louco Olha só Dá pra armar o céu Servidor privado Gente, isso é bom demais Devia ter isso No caju universo Olha os caras construindo a torre de cajus Meu Deus do céu Só os cajus Caju em cima do outro Meu Deus do céu Os macacos estão voando São todos os macacos Bora, gente Cair no pau, todo mundo Bora Cair no pau Meu Deus do céu Todo mundo já morreu, mano Que isso Morri Meu Deus Eu também Tomei muito Porra, Tailândia Eu nunca nasci na Tailândia Deixa eu nascer na Tailândia Deixa eu ver como é que é Se todo mundo soltasse em Tóquio Na Tailândia Na Tailândia Olha o teu tanque que é tirando de mim Oh, meu Deus Um tanque de guerra Socorro Toma, tanque Tomou Noob Ah, eu sou o rei da Tailândia Não, macaco Você não é o rei da Tailândia Sai daqui, mano Eu não gosto Para, velho Sai daqui Ninguém gosta de você Seu macaco peludo Velho Peludo e velho Velho e peludo Sai Sai Não bate em mim com uma árvore Eu não gosto de você Você não vale nada Seu macaco velho e peludo Ai Faleci, velho São Francisco Eu nunca nasci em São Francisco também Já descobrimos que nesse jogo O Kong é melhor que o Godzilla Pelo menos aqui, né Porque em outros mundos Só nós Só morre Mas é isso aí Se você oferece Deixa logo o seu joinha Compartilha o vídeo com todos os seus amigos Se você gostou dessa aventura de hoje Não esqueça de apoiar o canal O vídeo todo dia aqui no canal aí Apoie o canal aí Não esqueça de compartilhar com todo mundo É isso aí Valeu Assiste o vídeo Se eu gostei Até lá Valeu